Quando você disse que é impossível Nada está dando certo pra você Jesus é quem disse, tenho a vitória E tudo é possível a todo o que crer Quando você pensa que está sozinho Acha a sua cruz pesada pra levar Jesus é quem disse, eu estou contigo Estou bem do seu lado pra te abençoar Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Eu estou contigo para te guardar Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Estou bem do seu lado pra te abençoar Quando você pensa que está perdido Ele é o caminho certo pra você Você se encontra no fundo do poço Ele estende a mão para te socorrer Quando você sente amargurado As portas se fecharam As portas se fecharam todas pra você Jesus Cristo disse, não te desanimes Tenha a chave da vitória e não te deixarei Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Eu estou contigo para te guardar Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Estou bem do seu lado pra te abençoar Quando você pensa que está perdido Ele é o caminho certo pra você Você se encontra no fundo do poço Ele estende a mão para te socorrer Quando você sente amargurado As portas se fecharam todas pra você Jesus Cristo disse, não te desanimes Tenha a chave da vitória e não te deixarei Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Eu estou contigo para te guardar Filho, não te deixarei Filho, não vou te deixar Mesmo que o vento se levante Estou bem do seu lado pra te abençoar Quando você disse que é impossível Nada está dando certo pra você Jesus é quem disse Filho, não vou te deixar